A série dos Titãs já tá quase chegando, e esses dias saiu o trailer oficial. Mostrando o visual dos personagens, isso até levantou muitas polêmicas. Pra você que não tá entendendo, o Jovens Titãs, aquele desenho que você via lá em 2006, vai virar uma série com pessoas, vai parar de ser uma animação, e atores vão interpretar os nossos personagens favoritos. E no primeiro trailer, a gente já pôde ver eles em ação, com seu visual à amostra, e muita gente não gostou muito do que viu. E por conta disso, uma coisa ficou na nossa cabeça. Será que essa série vai ser boa? Pra responder essas e muitas outras perguntas, você tá aqui hoje, no canal Herói de Hoje. Eu sou Jonathan Maia, e hoje a gente vai conversar sobre o que podemos esperar para a série dos Jovens Titãs. E antes que eu possa te responder essa pergunta, eu acho que primeiro a gente tem que te introduzir a quais são os membros dessa nova formação. Os Titãs estão muito parecidos com a formação que tinham lá naquele desenho animado que a gente via. Só que aqui a gente não vai ter mais o Ciborgue. Porque desde 2011, a DC Comics simplesmente decidiu que o Ciborgue nunca fez parte dos Titãs, e sempre foi um membro da Liga da Justiça, conforme mostrado nos novos 52. E é até por causa disso que o Ciborgue tá no filme da Liga da Justiça, porque ele não é mais um membro dos Jovens Titãs. É melhor você sair daqui. Pra tentar substituir o Herói Cibernético, a DC Comics pegou outros dois vigilantes, o Rapina e a Columbia. Pra você que não conhece, o Rapina e a Columbia foram um grupo que, originalmente, eram formados por dois irmãos, chamados Hank Howe e Don Howe. Eles lutavam contra o crime, até que durante a saga Cris nas Infinitas Terras, o Don Howe, o Columbia original, acabou morrendo, e assim surgiu uma nova Columbia, chamada Downgranger. Eu acho que a série pode explorar muito bem esse passado do Don Howe, mostrando aí os primeiros dias de glória dele lutando ao lado de seu irmão Hank, até o fatídico dia que ele acabou morrendo. E é muito legal ver esses personagens falando dessa vibe de animações, que eu lembro que a primeira vez que eu vi esses dois heróis foi no desenho da Liga da Justiça. Você tá lembrado deles? Enfim, a equipe também vai ser formada pela Estelar, pela Ravenna, pelo Robin, pelo Mutano, e até onde parece, vão ter outras muitas participações especiais. Por exemplo, o Mutano originalmente não surgiu como um membro dos Novos Titães. Na verdade, ele surgiu como membro de uma outra equipe, chamada Patrulha do Destino, que acabou adotando ele e tratando ele como se fosse um filho. Só que quando a equipe acabou, o Mutano acabou se juntando à equipe que a gente conhece. E já foi confirmado que na série vai estar presente a Patrulha do Destino. Então, provavelmente, a gente vai ver alguns flashbacks do Mutano atuando com eles quando jovem, e até ele tentando voltar à equipe, já que já foi confirmado que uma série da Patrulha do Destino já está em desenvolvimento pro mesmo serviço de streaming da DC Comics. Falando no Robin, a série vai ter dois Robins. Além do Dick Grayson, que no trailer tá muito violento, a gente vai ter o Robin mais violento, o Jason Todd, que provavelmente deve estar em seus primeiros dias de luta ao crime ao lado do Batman. E isso é muito interessante, já que o Jason Todd no futuro vai virar o capuz vermelho. E quem sabe a gente não pode ver duas coisas nessa série, o Robin Dick Grayson se tornando o Asso Noturno, e até mesmo a morte do Jason Todd. Pra você que não sabe, o Jason Todd morreu nas mãos do Coringa, na HQ Morte em Família. Tá legal, agora a gente já sabe quais vão ser os heróis que vão estar na equipe. Mas e uma pergunta? Quem vai ser o grande vilão? Quem vão ser os vilões que vão aparecer nessa série? Pelo que foi divulgado, o grande vilão da série vai ser o Acólito, que pela sinopse oficial, tá tentando matar a Angela Hoff, que é a mãe de Rachel Hoff, que a gente conhece popularmente como a Ravenna, que provavelmente ele deve estar querendo trazer de volta o demônio Trigon. Então além do Acólito, que é um vilão de classe B dos Titãs, que ninguém lembra, provavelmente a gente vai ter o Trigon, nem que seja em uma era um flashback, ou alguma mera lembrança, ou um pesadelo da Ravenna, ou até mesmo que nem a gente viu Dormammu no filme do Doutor Estranho. Seu mundo agora é meu mundo, igual a todos os outros. Falando de vilões, teve uma foto que vazou no set que parece um outro super vilão. Eu não sei se você conhece, mas dá uma olhada nesse visual que tá aparecendo aqui na tua tela. Muita gente especula que esse seja o Acólito, mas eu acho que na verdade esse vilão é o Irmão Sangue. Eu acho que esse visual dele tá muito parecido dos quadrinhos. E falando em visual, a gente também tem que falar sobre o visual dos jovens titãs. Porque muita gente não tá gostando nem do visual da Ravenna, e muito menos desse lar. E esse tá dando o que falar. Primeiro eu quero falar do visual da Ravenna. Eu não sei se você lembra, mas teve uma imagem que circulou na internet, no mundo inteiro, sobre os jovens titãs reimaginados como se fossem jovens da nossa idade, utilizando as nossas roupas e vivendo o nosso mundo. Essa imagem foi feita por um brasileiro. E essa imagem viralizou tanto, mais tanto, que a DC Comics até acabou contratando ele. E quando eu olho essa Ravenna que a gente vai ter na série, eu só consigo pensar naquele desenho que ele fez. Já a Estelar, eu quando vi a primeira foto do set, não me assustou. Eu só queria que ela fosse laranja, como é nos quadrinhos. Mas simplesmente, quando eu vi o trailer, cara, eu calei a minha boca. Eu vou esperar pra ver o traje oficial, uma foto oficial. Porque até agora não foi divulgada nenhuma foto oficial da Estelar com o traje dela de batalha, pronta pra ação. Pelo que dá pra ver no trailer, o traje dela é o mesmo que ela tá usando na foto que foi vazada. E como já foi confirmado, aquele traje só vai ser usado em uma missão. Então, provavelmente, a DC Comics tá guardando melhor pro final, pra mostrar pra gente. Eu não achei esse traje ruim. E quando eu vi o trailer, eu simplesmente achei incrível os efeitos visuais que eles usaram. O cara ficou animal. Ela soltando os raios. Ela, cara... Ficou muito maneiro. Eu achei incrível. Mas a única coisa que me deixou meio preocupado quando eu vi o trailer, é que a gente não viu nenhuma transformação do Mutano. A gente só vê ele pulando e quase se transformando. Eu tô muito curioso pra ver como que a DC Comics vai conseguir transformar o ator em um animal, e ao mesmo tempo fazer com que esse efeito visual nesse animal fique real. Eu não sei se você tá entendendo, mas dá uma olhada nessa cena da série Legends of Tomorrow. E dá uma olhada como é que esse CGI tá ruim, cara. Tá porco. Eu tenho uma grande preocupação que a série do Jovens Titãs, o Mutano, passe pela mesma coisa. E a gente fica vendo um personagem super robótico. É a minha grande preocupação que eu tenho com essa série. E o que a gente pode esperar do Jovens Titãs? Uma nova série incrível que vai prender você na cadeira e vai te obrigar a assistir cada episódio novo, cara. Eu sou o Jonathan Maia, e esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não se esquece de inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais. E se você quiser ver algum vídeo especial meu que eu fiz sobre várias origens, tá pipocando uma playlist aí na tua tela. Um forte abraço e um dupla G pra você. E esse que é o TAPLASH!